Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de junho de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais. Sem mais delongas, bora para os jogos? Bom, tropa! Segundo amanhã, segunda de poucos jogos, mas a gente tem jogo da seleção, já vou falar para ele, a gente está tendo as Nations também e falando em Nations, ontem a Inglaterra acabou quebrando a nossa sequência ali de bilhete da semana, a gente estava com um momento muito bom, mas faz parte, né? A Inglaterra não jogou nada, até me iludir ali porque eu vi que o Kane ia jogar, ia jogar o Mason Mount, mas complicado. Vou falar para vocês, o pessoal bota muita expectativa ali em torno da Inglaterra, metade ali não era nem convocada, tá? A metade ali não era nem convocada, acabou perdendo o Fall Green e se complicou bastante no grupo. Mas vamos lá, tropa! Vamos para amanhã, faltam dois dias apenas para o nosso curso. Preparados? Estão preparados? Então vamos embora! Vou começar aqui, 7h20 da manhã, tem o amistoso entre Japão e Brasil, e o legal é que eu vi que o Tite vai tirar o Richardson e vai colocar o Vinícius Júnior. Então a gente vai ter pelo menos o time para mim que é o ideal. A gente vai ter na frente ali Paquetá, na Meiuca e no ataque eu tenho o Neymar, Rafinha e o Malvadeza. Cara, tenho pena do que pode acontecer com o Japão, tá? Eu não vou ficar me exaltando muito porque vai que eu me empolgo e o Japão vai lá, dificulta o jogo. Mas se a gente comparar o que o Brasil tem jogado e a seleção do Japão, o Brasil está muito acima dos japoneses. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Brasil vem de 5 vitórias seguidas contra o Japão. O Japão vem de 8 jogos de invencibilidade. Dos últimos 7 jogos do Japão, em 6, a gente teve menos do que 3 gols. O Brasil vem de 4 vitórias seguidas, 12 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Então o tropa é o seguinte, para mim é vitória do Brasil. Acredito que o Brasil tem tudo para passar o carro em cima do Japão. Mas o Japão é um time chato, um time que costuma fazer jogos truncados. Tem que ver se vai pesar mais o lado do Brasil ou o lado da retranca dos japoneses. Eu acredito que o Brasil tem tudo para fazer aqui. Pelo menos uns 2 ou 3 gols no Japão. Ainda mais com o Malvadeza inspirado. Vai entrar o Arana também, de titular. Tem tudo aqui para a gente ver o Brasil mandando bem mais uma vez. Beleza? A única coisa que é o perigo desse jogo é o fato realmente de ser amistoso. Amistoso não vale nada. O Brasil está muito focado em ser uma preparação para a Copa do Mundo. Que é diferente lá na Europa. Eles têm competição, igual está tendo a Nations e tal. A gente vai ter que se contentar com os amistosos. Então é um momento ideal para o Tite fazer algumas alterações. E a galera que vai entrar, com certeza, na minha visão, tá? Com certeza vai querer mostrar serviço. Então eu vou cravar sim essa vitória do Brasil. Mais de um gol e meio, para quem quiser. Está buscando mercado de gols. E handicap asiático, menos um para o Brasil de novo. Igual a gente fez contra a Coreia. Tá bom? Placar para mim desse jogo? Tem cara de ser 3x0. 3h45 da tarde, eu tenho a UEFA Nations League. Eu tenho o confronto da França contra a Croácia. As duas equipes que protagonizaram a última final da Copa do Mundo. O que acontece? Nesse grupo, elas começaram perdendo. Isso aqui é vencer ou vencer. A derrota já elimina a equipe derrotada. Quem empatar aqui, se a gente tiver um vencedor no outro confronto do grupo, a gente também vai ter as duas seleções eliminadas. Então se eu tenho duas seleções que só a vitória interessa, eu tenho um cenário interessante para buscarmos o mercado de gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6 em 5 foram andas marcam. A França vem de 3 vitórias seguidas contra a Croácia. 6 jogos de vencibilidade. A Croácia vem sofrendo gols a 3 partidas. Das últimas 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E a França das últimas 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols também. Então são duas equipes que vivem momentos over e é isso que eu quero explorar. Mas jogou em meio aqui no safe. Mas vou falar para vocês que o 2,5 para quem gosta de odd alta vem quente. E o ambas marcam aqui também vem muito quente para essa partida. A França tem uma seleção melhor, mas eu vou dizer novamente, eu não vejo a França, pelo menos nesses últimos tempos, refletindo em campo o que ela é no papel. Para mim ainda falta muita coletividade ali no time da França. Se vocês repararem, o gol que a França fez foi uma individualidade do melhor jogador do mundo de 2022. Benzema ali só não driblou o juiz, porque ele estava um pouquinho mais atrás, mas se pudesse driblava o juiz também. E tem a individualidade do Mbappé. Não sei se o Mbappé vai jogar, eu não olhei. Aqui, não vai jogar, porque ele saiu de campo contundido, ele sentiu dores. Aí, como os jogos são muito pertos um do outro, eu não sei se o técnico da França vai querer forçar colocar o Mbappé agora. Eu acredito que não, tá? Mas também está bem servido o Anicucu e a França vai estar bem servida. Cuidado com o mercado de resultados. A gente tem visto que tem rolado bastante zebra na Nations. Então, para mim, o melhor caminho aqui é o mercado de gols. Placar para mim desse jogo? Eu vou cravar aqui um 2x1 para a França, mas eu não coloco meu dinheiro na França, não. Também às 3x45, eu tenho o confronto do outro grupo, entre Áustria e Dinamarca. A Áustria leva a vantagem de que meteu 3x0 na Croácia. Só que a Dinamarca já teve seu confronto contra a França, que, teoricamente, é o confronto mais difícil aqui do grupo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Dinamarca vem de três vitórias seguidas contra a Áustria. A Áustria, dos últimos cinco jogos, em todos os cinco, a gente teve pelo menos três gols. Dos últimos cinco, em quatro foram ambas marcas. A Dinamáquina, dos últimos cinco jogos, em quatro, a gente teve pelo menos três gols também. Tropa, é mais um jogo que eu quero explorar o mercado de gols. A equipe que vencer essa partida aqui já deu um grande passo para a classificação. Vai jogar a última rodada pelo empate, dependendo do jogo entre Croácia e França. A equipe que vencer essa partida aqui já estará classificada para a próxima fase. Então, veja um cenário de gols. Até porque eu tenho duas equipes over. Eu tenho um ataque muito forte da Dinamarca, uma seleção muito, muito interessante. O Eriksen já voltou, graças a Deus, teve aquele problema lá no coração, na Eurocopa. Mas, quando o cara é guerreiro, irmão, esquece, tá? Coração valente, ó. Para cima. Vamos para cima, Dinamáquina. Mais mercado de gols aqui. Mais de gol e meio. Acredito que a Dinamarca não perca, mas tem que respeitar a Áustria, principalmente depois dessa última partida. Placar para mim desse jogo? Vai ser... Pô, esse jogo tem cara de ser um a um, ou dois a um aqui para uma das duas seleções. E para a gente fechar o nosso dia, 8 horas da noite, tem um jogo aqui do Botafogo contra o Goiás. Vejo uma boa possibilidade aqui para o Botafogo não perder esse jogo, no máximo empatar. A gente tem uma cotação interessante de empate anula, e é isso que eu vou buscar. O Botafogo tem 12 pontos. Ele, no momento, está a 6 pontos do Corinthians, que é o líder, está apenas a 2 pontos da zona da Libertadores. O campeonato começou, o campeonato está embolado, mas o Botafogo teve aquela injeção de dinheiro, o time deu uma melhorada, o Botafogo tem um técnico muito bom, aquele técnico português do Botafogo, ele é muito bom. E eu acredito que para a segunda parte do campeonato, o Botafogo deve vir se reforçando na janela. Então é importante nessa primeira parte, nesse primeiro turno, o Botafogo estar mandando bem, principalmente nesse tipo de confronto dentro de casa. Já o Goiás está na zona do rebaixamento, em 8 jogos venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 3, fez 8 gols e sofreu 11, o Botafogo fez 11 gols e sofreu 9. O Botafogo jogando dentro de casa, ganhou uma, empatou uma, perdeu uma, precisa melhorar esse desempenho. E o Goiás, jogando fora de casa, venceu uma e perdeu 3. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando ela se enfrenta, jogo de poucos gols, dos últimos 10 em 9, a gente teve menos do que 3 gols. O Goiás não perde para o Botafogo, é 4 partidas, então o Botafogo tem que melhorar esse retrospecto aí também. Botafogo dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, Goiás dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols também, só que as duas equipes, elas vêm sofrendo gols a 3 jogos. Assim, o Brasileirão, tanto a Série A quanto a Série B, a gente tem visto que tem sido marcado por muito poucos gols, principalmente a Série B, né? Mas a Série A, acabou de jogar Fluminense e Juventude, estava dando uma olhada aqui no jogo, 1x0 para o Juventude, aquele campo também do Juventude, pelo amor de Deus. Por isso que eu não gosto de falar para vocês, jogos que o Juventude joga em casa, porque quando você vai analisar um jogo do Juventude, dentro de casa, você tem que ver as condições climáticas lá, porque o sistema de drenagem, ele simplesmente não funciona, né? Então, ah, mas é muita chuva, pô, beleza, mas caraca, mano, para mim não dava para ter jogo naquelas condições, não. Melhor para o Juventude, que já está acostumado, mas acaba sempre prejudicando o time adversário. Quem é do Juventude não vai gostar do que eu falei, mas a verdade é essa. Então, vamos lá, para esse jogo aqui, para um desfocado assunto. Botafogo empate anula, para mim Botafogo deve vencer esse jogo, mas vou me resguardar aqui com empate. Goiás está motivado, acabou de eliminar o Bragantino, conseguiu uma grande virada lá em São Paulo, mas no Brasileirão, para mim não vai dar dentro, até porque o Botafogo está mais descansado do que o Goiás também. Vou gravar aqui uns 2x0 para o Botafogo, 1x0, para mim também é mais um jogo com tendência de termos poucos gols. E é isso. Tropa, antes da gente finalizar, aqueles joguinhos do fim do vídeo, tem dois jogos aqui interessantes, que foram de times que a gente passou por eles na semana passada. Eu tenho um jogo aqui do Quindio contra o Fortaleza. O que acontece? Essa aqui é a última rodada da segunda divisão da Colômbia, a gente tem dois grupos, e o primeiro colocado de cada grupo vai fazer uma espécie de final, é, eu sou Fascolli também, sempre finalizando aqui o meu raciocínio. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui, botar a classificação. O primeiro colocado de cada grupo vai fazer uma espécie de final, para buscar o acesso para a primeira divisão. Beleza? Então o que eu tenho aqui, nessa última rodada, o Quindio, que é o líder, enfrentando o vice-líder Fortaleza. Fortaleza está a 3 pontos, atrás do Quindio, e o Fortaleza precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. Então é um jogo interessante, para estarmos buscando gols. Principalmente no ao vivo, tá bom Tropa? Se você olhar, o mar de Goimei já está pagando 1.50, praticamente 1.44, está nessa faixa, então se você esperar mais um pouquinho, já pega uma cotação maneira. Ou então, você pode esperar o final da partida, por exemplo, o Fortaleza sendo eliminado, Fortaleza da Colômbia, tá? Cuidado para não confundir. Fortaleza sendo eliminado, então ele vai ter que partir para cima, dentro de casa, pode fazer um gol, pode levar, o Quindio pode aproveitar os contra-ataques. Da mesma forma também, que eu posso ter o Quindio sendo eliminado, então ele vai partir para cima, pode ser um bom cenário para gols. E eu tenho outro jogo, do outro grupo, que é o do Leones contra o Boiaca Xicó. O que acontece? Também é a mesma situação, é o primeiro colocado, enfrentando o segundo, última rodada, o Leones, ele precisa vencer dentro de casa, o Boiaca Xicó, para conseguir chegar nessa final ali, para disputar a vaga na primeira divisão, também pode ser um cenário interessante para gols. Também está pagando quase 1.50, porque esse tipo de campeonato, é um campeonato marcado por poucos gols, só que como é a última rodada, é jogo que vale vaga, eu tenho uma percepção, que pode rolar momento de desespero, pode ter cenários importantes, para estarmos buscando gols. Aí fica a critério de vocês, deixei para o final do vídeo, porque não é um jogo, que eu entraria pré-live, eu exploraria ali, o momento da partida, acho que é interessante, buscar um over-limit, mas aí fica muito a critério de vocês. Tem muita chance de estar buscando um e-mail pré-live também, estou falando que eu não buscaria. Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos, para mim são jogos que tem mais valor, caso você veja outros jogos aqui, tem outros jogos de seleções e tal, vai fundo, sempre confie no seu poder de análise, até para você estar aprimorando, você vai errar algumas vezes, mas é isso aí, é errando que a gente vai melhorar no nosso filtro, para podermos fazer sempre uma análise, construir uma análise cada vez melhor. Então é isso, conto com a presença de vocês amanhã, mais detalhes aí do curso, já deixei no Instagram ontem, terça-feira eu vou aqui, e vou soltar um vídeo comunicando como vai funcionar, e o nosso grupo de um ano de entradas. Tamo junto, muita fé, bora para cima!